Opa, Pedrox chegando rapaziada, hoje eu tô indo no rodízio que promete ser um dos melhores custos-benefícios se continuar da forma que era na época que eu ia, uns anos atrás, acho que o preço tá bom e tem muito mais vantagens das quais não tinham antes, tá? Vou lá conferir, já tá dando a hora aqui, eu agendei mais ou menos pra meio-dia eu acho que se correr tudo bem, eu chego até um pouquinho adiantado chegando lá eu mostro pra vocês como é que é, as coisas que tem e aí, vixi, carro virando aqui, isso é raro mostro pra vocês as coisas que tem, como é que é, como é que tá o sabor, qualidade e a gente vai comentando lá, beleza? Então bora! Beleza rapaziada, já tô aqui, fiz uma reserva no TheFork, que dá 10% de desconto no rodízio premium no rodízio executivo e o premium tem free refill refrigerante, ó, coca no copo de coca aí eu peço uma coquinha pra entrar, se não, se fosse a parte, eu queria ir mais pro final e pedir sempre aqui, porque sempre gostei muito daqui, sempre foi muito bom vamos ver se a qualidade se manteve, se ainda estão saborosos as opções, beleza? então assim que chegar eu mostro pra vocês ó, chegaram as entradinhas aqui, carpaccio, peixe branco, cevichizinho, porção bem reduzidinha, ó mas é assim que eu gosto, variedade, porções menores então acabou de chegar as entradas, ó, tem a marca que eu pedi, só salmão e arroz simples, jeito que eu gosto o camarão aqui empanado, molinho, gyoza, fish balls, bolinho de... de camarão com cream cheese e agora tudo muito bom, hein? aqui gente, ó, isso aqui é fish balls, são as bolinhas de peixe, eu nem estrinchei muito tem uma bolinha aqui frita com peixe, né, de peixe, deixa eu conseguir mostrar aqui esse aqui é o gyoza tradicional, carne de porco esse é esse já? é opa variado, esse daqui é o fai, tá? tá bom é só isso aqui que eu pedi até agora, né? é, eu acho que fechou, no primeiro pedido fechou não, então tá bom então, então eu já vou pensar nos próximos obrigado, viu? esse daqui são, é a lula lula empanada e camarão empanada, esse é um molinho rosê gostoso esse aqui é um molinho primavera, só que é o de camarão e agora chegou o combinadinho, ó, eu pedi um combinadinho simples aqui depois eu vou melhorando esse aqui é um sushi deles aqui, de fuai, que tem limão tô pôndo a mão, mas esse aqui no Japão eles comecem com a mão mesmo ele é uma delícia aqui, alguns sashimis aqui variados depois eu vou pedir mais nigiri, com certeza que eu gosto muito mas alguns sashimis eu vou experimentar aqui pra ver os que estão melhores depois eu vou pedir mais uma variedade eu acabei de experimentar aqui, deixa eu sair da luz experimentei aqui um pouquinho de cada sashimi e o nigiri eu experimento sempre sem shoyu pra ver se o peixe tá realmente fresco e tá uma delícia tá muito fresquinho esse peixe branco aqui eu sei que não é tilapia e não é peixe prego eu acho que é roubado não tenho certeza, mas tá uma delícia tá muito bom o camarão empanada da lula também tá tudo muito bom até agora nada a a criticar acabei de fazer meu último pedido, provavelmente o derradeiro porque eu não tô mais naquela aquela fase de antigamente de comer até ó não ia tá mais e queria fazer uma observação aqui pro garçon aqui o francisco muito solícito entendimento aqui muito bom top e e já pega aqui já faz o review aqui do dia antes não precisa nem pedir e organiza e é atencioso anota o pedido tudo bonitinho show de bola agora vamos esperar chegar o próximo pedido eu vou mostrar pra vocês o que que eu pedi e algumas coisas eu repetir e aí eu comento mais com vocês ah e agora eu sei porque eles dão desconto esse horário não tem ninguém por eu tô quase terminando meu rodízio mas não chegou ninguém aqui nessa parte do salão bom a gente fica sossegado chegou aqui uma parte do combinadinho faltando só os nigiri que já tem que tá chegando olha só eu pedi de novo sashimi eu pedi 5 de cada mas veio 3 qualquer coisa eu peço mais né essa rodízio tem dessas né mas ó as fatias principalmente de atum são bem grossas são espessas mais que as outras eu gosto um pouco de atum né então agora vamos experimentar essas outras coisas aqui um raladinho com crispe de couve de de batata doce vamos ver se é bom pronto agora sim ó chegaram os nigiri 3 de atum 3 de salmão de cativeiro é eu comi só um nigiri né que vem naquele combinho e eu comi um nigiri só não é vindo rodízio né mas então tá aqui ó parecem muito bons olha aí rapaziada chegou a sobremesa agora é inclusa também no valor tinha sorvete tinha rolinho de banana mas eu peguei isso aqui ó sushi de cheesecake hum será que é gostoso? não tem ideia vou experimentar e falo pra vocês rapaziada é muito bom não inclusive eu até pedi o sorvete tá aqui porque acho que não combinou muito bem essa sobremesa não com arroz e igual até paçoca e tem um cream cheese e uma calda aqui de frutas vermelhas não o meu paladar não não mora muito bem não se quiser você experimenta mas não vou indicar então pedi até o sorvete esperando chegar olha tava com toda vontade de tomar o sorvete que eu esqueci de mostrar ó sorvete de creme é padrão é só esse sabor é de creme com frutas vermelhas eu gosto de sorvete de chocolate mas esse sabor aqui não me pareceu nada ruim então vamos então vou provar agora aqui ó exótico bom beleza tô saindo aqui do rodízio tá passando um ônibus muito do filho da puta aqui do meu lado vai tomar no cu desculpe se você gosta é bom o rodízio eu acho que foi um ótimo custo de benefício tudo que eu peguei lá tá incluso sobre bebida é a sobremesa tá o valor foi esse aí que eu vou deixar aqui na tela ó daí a nota fiscal tudo certinho com o desconto o desconto lá do aplicativo foi mais pra pra poupar a gente ter que pagar poupar a gente ter que pagar que é adicional dos 10% você tem 10% de desconto e você ganha e você paga depois 10% porque o garçom é muito solícito então não dá nem pra você não pagar aí foi isso aí que eu gastei e eu acho que assim eu acho que assim de custo benefício tá um dos melhores assim hoje não é tão caro o uso com com frutos do mar e tal sobremesa é muito boa e minha opinião é aquela que eu falei pra vocês então hoje em dia tá bem caro rodízio japonês com o aumento dos preços aí da matéria-prima né mas valeu a pena tô bem satisfeito não tô mais no meu auge na época que eu eu comi o dobro disso né e ficava o dia inteiro sem comer assim tô bem 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 satisfeito e acho que não vou comer aqui nas próximas horas tá então vale a pena aí se você quer uma opção boa fly em sushi eu vim aqui na unidade do Butantan mas tem várias unidades em São Paulo inteira tinha de todos os lugares que eu morei aqui já teve já tinha unidade próxima então fica aí a dica se você gostou do vídeo deixa o like se inscreve no canal pra mais vídeos aí curtindo as experiências aí da vida dando boas dicas e agora eu vou lá atrás dos doces diferentinhos então vou fazer isso gravando um outro vídeo e se ele já tiver saído eu vou deixar aqui na lateral pra vocês verem beleza? vou ficando por aqui até o próximo vídeo tchau tchau